Ai rapaziada, sem brincadeira nenhuma, essa aqui é uma Sony Vega né Cara, ela quebrou ali, igual eu falei pra vocês, quem assiste o último vídeo, beleza? Rapaziada, sem brincadeirão, é porque quando você grava fica essa parte aparecendo, mas a olho nu, não aparece essa mancha que tá aparecendo aí ó Aparece uns negócios aqui assim, não aparece olho nu, cara, sem brincadeira nenhuma Eu estou impressionado com a qualidade, com a qualidade, velho Sem brincadeira nenhuma, eu tô impressionado, eu nunca vi o Nintendo ir tão bonito em uma TV de tubo, velho, sério Sem brincadeira nenhuma Cara, tá muito bonito, velho, não tem noção É que não tem como tirar esse defeito na tela aí Mas tá muito bonito, brother Tá muito nítido No atrizão de tubo é a melhor imagem que eu já vi, realmente Cara, tipo assim, é muito bonito, velho Infelizmente o vídeo aqui não tá dando pra ver Não tá dando pra enxergar o que eu tô enxergando pessoalmente Mas a nitidez, o contraste, o brilho Tá muito top, mano E eu não fiz ajuste nenhum Esse aqui é o Mario, né, Mario 3 Tô com o Nintendo Wii aí, ó Nintendo Wii que nós pegamos Né, vermelho Cara, tá muito bonito, velho Sem brincadeira nenhuma, eu tô impressionado Uma televisão De tubo dá essa qualidade de imagem Tá muito gostosa a imagem, cara Dá uma vontade muito boa de jogar videogame, cara Você é louco Linda, mano, é linda A gente vai fazer essa restauração ainda, tá, rapaziada Acho que vai ficar aqui, senão não vai não Vou dar uma moral nessa televisão, né Tchau